E aí pessoal, aqui é o Dioco e, cara, esse vídeo não era pra ser o vídeo de hoje. O vídeo de hoje seria provavelmente um vídeo sobre o TFT e a nota de atualização do TFT. Mas eu vi isso aqui, mais de 70 bugs encontrados até o momento na atualização 9.14 e fiquei meio assustado. Eu vi essa reportagem do Base Rush, por sinal, excelente site, só não atualizou a tabelinha aqui, mas excelente site. E eu assustei, eu falei, gente, será? Eu fiz a patch notes ontem, já tem mais 30 bugs, aí eu li mais ou menos aqui. E vi, gente, esse post tá no comentário, inclusive. Mas meu Deus, mano, será mesmo? Por que o LOL tá com tanto bug? Aí eu falei, será que as pessoas entendem o porquê que o LOL buga tanto às vezes, como foi esse caso? Porque não é normal. Tudo bem, patch longo, bastante mudança, deu mais de uma hora de vídeo. Mas explodiu. Tudo mudou. Então eu separei vários indícios de bug pra gente analisar aqui juntos. Mas antes disso, e antes disso tudo, vamos discutir o famoso código Spaghetti da League of Legends. Eu não sou programador, então quem for programador que tá assistindo pode me, talvez, corroborar com a ideia e, no caso, falar sobre isso. Mas a gente tem aqui um exemplo de código Spaghetti, que é o que o League of Legends, querendo ou não, é. Vamos contar uma historinha aí pra vocês. Quando o League of Legends foi criado, ninguém imaginava que seria um jogo tão, tão, tão popular e que cresceria tanto. Havia poucos campeões, poucos recursos no mapa e, quando o código dele foi escrito, era um código muito simples, o código de programação. E era um código que ele usava, às vezes, as mesmas referências pras mais coisas. Por exemplo, uma skill X era codificada para três champions. Estão pegaram? Então, tipo, a mesma linha de código, pro stun, usava-se pra vários stuns. A mesma linha de código, usava-se pra várias vidas dolorosas. E assim em diante. Então, como o jogo era pequeno e tinha pouco código, aquelas pessoas que trabalhavam no código, entendiam dele, conseguiam fazer ele funcionar. E mesmo que havia essa sensação de spagueri aqui, que um código se ligava no outro, já que, por exemplo, se você quer mudar o stun do Sion que ele tinha antigamente, do Sion antigo, você pode acabar tendo problemas com outros stuns que têm codificação parecida. Mas, o jogo é pequeno, o programador entende. Então, até aí, sem problemas. No entanto, o League of Legends cresceu muito. Estamos na nona temporada, competitiva, no caso. E não só ele cresceu em tamanho, cresceu em qualidade gráfica, cresceu em número de campeões. E as pessoas que trabalham lá mudaram várias vezes. Então, o código em Spaghetti, que eles falam, Spaghetti Code, é exatamente isso. O código tem vários caminhos que não são necessariamente simples, ou diretos, ou modulares. Então, quando você mexe em alguma coisa, às vezes você causa efeitos, meio borboleta style, em diversas outras coisas do código. Então, parece o macarrão, que quando você vai... Você tem vários fios de macarrão jogados num prato, e o código está seguindo um macarrão que está entrelaçado no outro. Então, às vezes, você puxa um aqui, o outro mexe, e a sensação é essa. Então, um exemplo claro disso é exatamente isso aqui. A gente tem um exemplo de um código em Spaghetti e um código estruturado. Então, perceba que o código em Spaghetti, ele tem, por exemplo, uma primeira linha que interage com a... Isso aqui vai ser a linha 1058. Então, ele vai interagir com uma linha que está 22 casas abaixo dela, e que tem uma resposta. Então, se você mexer aqui em cima, dá resultado aqui embaixo. Se você mexer nessa, dá resultado nessa, e nessa naquela, e nessa naquela. Enquanto essa aqui, tem uma linha para cada coisa. Entendem a diferença? Esse é mais organizado, mais difícil de fazer. E esse aqui está mais desorganizado, o League of Legends está mais nesse lado. É um código macarronado. E agora vamos ao... Enfim, ao vídeo. Então, o que rolou? Eu li tudo, li tudo. Toda vez que tem um patch novo, isso aqui também vai estar na descrição para vocês, A barra R do League of Legends, que é o Reddit, ele faz uma thread, ou seja, abre uma discussão sobre tudo que está dando problema. E aí as pessoas postam os exemplos, e eu fui lendo de um a um, literalmente, hoje de noite para achar para vocês os problemas. Então, a gente começa com as bizarrices. Então, eu vou passar os vídeos apenas como sample. Para vocês entenderem, 9.14, então, antes de a gente começar, a bizarrice. 9.14 é um dos maiores patches que já foram feitos no LOL, e ele causou vários efeitos negativos extremos. Então, vamos começar com os efeitos negativos nos campeões. Se prepare, tá? Vou tirar o áudio. Então, temos uma N, mas espere, o que está acontecendo? A N tem, visualmente aqui, vocês podem ver perto dela, o efeito visual do atordoamento da N. Ela vai usar uma spell, ela está nível 1. Vamos ver. A spell do Stan está voando, mas ela ainda tem o Stan. E ela, quando tiver Q de novo, ou W agora, porque ela pode pôr o W, ela pode usar novamente. Então, significa que ela pode dar um Stan no Q ou Stan no W. Olha que legal, ela tem Stan infinito no jogo. Muitos desses bugs podem ter sido resolvidos no tempo que a gente está falando, porque eles tomam um fix, né? Mas, uma bizarrice completa. O Garen, que não para de rodar, literalmente não para de rodar. E aí, ele não mostrou se está dando dano em Minion ou não. Aparentemente, sim. Então, ele não para de rodar nunca. Esse é bizarro. Preste atenção. A Syndra vai dar o Q é dela, ok? Ó, vou usar o combo dela, no caso, né? O Q é. O que é isso? Era para ser assim? Eu nunca vi isso aqui. Normalmente, vai até aqui, né? É a distância normal dele. Então, ele ficaria aqui. Meu Jesus! É a Syndra do Boliche? O que é isso? Então, tudo isso com um patch que não mexeu em nenhum desses campeões. Você não teve mudança em N. Você não teve mudança em Yaren. Você não teve mudança em Syndra. Esse é bizarro também. Então, o cara colocou o jogo em, tipo, ponto 25. Olha, o Yas deu o EQ. O Yas deu o EQ. O Yas deu o quê? O quê? O que é isso? O cara, tipo, deu três tornados seguidos em menos de três segundos. É um bagulho, tipo, reparem. Às vezes, pode parecer que não, Diogo. Ó, EQ. EQ é como se o Q tivesse cooldown. E agora, Q de novo. O que é isso, guys? Calma, que é que você está achando que a coisa está só começando. O S-View deu... Ué! O W dele não pegou. Nem mexeram no S-View nesse patch também. Ele deu a Q e o W dele não pegou. A Kiana, que acabou de sair, tadinha. Não tem nada. Olha o Q dela. Cadê o Q dela? O Q dela... O cara está pegando o elemento e não está indo. O que é isso? Que coisa absurdamente estranha que não faz nenhum sentido. Ele não consegue fazer a Jumbo. Infelizmente, ele vai morrer, né? É a vida. Desespero na cara do cara. Ele cortou. Outros bugs são sugestionados. Por exemplo, falaram que se você usar as habilidades da S-View depois de um teleporte... O Ricochete buga. Ele buga de algumas outras situações. Usou duas habilidades, agora o Ricochete não vai mais. Só lá dando o primeiro alvo. Visualmente, ele nem vai para trás. O bug mais bizarro ainda, de você limpar uma sentinela. No caso, uma sentinela detectora. E, por alguma razão, a visão continua. Essa é a visão do cara. Não precisa de nenhum. Ok, não precisava desse vídeo aqui. Outros bugs que, apesar de não tão bizarros, são bugs estranhos. A Torre do Azir quase não causando dano. Reparem aqui agora, ó. Ela praticamente não deu dano. Ó, no começo. A Torre tá batendo aqui nos Minions, de forma bugada. Totalmente bugada, sem dar dano no Minion. Quando ela vai virar no Lulu, ela vai dar praticamente nenhum dano. E praticamente nenhum dano em Minion também. Do nada bugou a Torre do Azir. Nada a ver. Nós temos um galho que, simplesmente, passa pela Akali. O galho, sim, recebeu mudanças. Mas, nenhuma delas. Ele passava pelo campeão, sem fazer nada. Fumaça bugada ali, inclusive, também. Que é, tipo, um bagulho que nem deveria bugar, acredito eu. Então, tipo, nem tá mostrando a mesma coisa, né? Ó. O que que é isso? E agora entramos no... Então, esses foram os de campeão que mais chamaram a atenção. E existem os de runa. As runas, phase rush... Opa. Tem uns a mais aqui. A runa da trocutar. A runa invocar a Aery. Estão bugadas. No caso do phase rush, ele não ativa. Você pode bater as três spells no cara ou ataques. Não vai ativar. No caso do... Da Nico. Olha que coisa totalmente bizarra. O campeão que ela... Ela vai ver os campeões aliados com 1, 2, 3 de AP. Mesmo se eles não têm AP. Quê? Por quê? 1, 2, 3 de AP aí. Ela tá postando... A Vai postou que ela tem 0 de AP. Mas ela vê 1, 2, 3. Por quê? Eu não sei. Código espaguete. A Lulu... Ela tem 0 de dano de escudo na Aery. E 500 de dano causado. Ela provavelmente procurou a Aery pro escudo. Mas olha só que coisa ainda. Ela deu 0 de bônus mana restaurado. E 0 de total mana restaurado. Com o Mana Flow Band. Então essa runa também está bugada. Não ganhou status adaptativo. Mas aí ela não tem nada a ver. Porque ela não tinha CD. 30 de dano dado na Eletrocutar. O Minerva me falou disso aqui. Que o Eletrocutar não tava dando dano. Tava engraçadíssimo. Ele tava jogando e falou tipo... Como assim? Maestria dos campeões não aparecendo. Mesmo você tendo. Na tela de Lojin. E Aso gerando um clone dele atrás do cara. Por alguma razão, nada a ver. Não faz muito sentido, né? O que isso aqui quer dizer? Tipo... Hã? Nada faz sentido. Eu nem sei quem é essa pessoa. Tipo... Por que esse... O que que... Por que que... Tag Cube? O que é Tag Cube? O Alto Ataque do Cork... Tirando um Bone Plating... Sem ativar. Tipo... Ele normalmente ativaria os três. Ele já ativa e tira um. Ok. Esses foram os de runa barra coisas estranhas. Agora vamos pro terceiro tipo. E o pior. Vários jogos que não estão acontecendo. O jogo começa... E dá remake. Aqui ele teve então... Dois remakes com o Veiga. Um remake com o... Pike. E um Liverpool remake. Ou seja... Ele não consegue jogar League of Legends. Aqui a gente tem vários exemplos de pessoas que entraram em partidas. Clicam reconectar. E... Não conseguem. Clicam reconectar. E não conseguem. Pessoas que entram em situações que caem nesse erro crítico toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. Toda hora. E os mais bizarros de todos. Agora a gente entra nos bizarríssimos. No EU... O Mordekaiser... Ele tá... Aparentemente a ult dele tá com um bug. Isso aí é uma honra ao antigo Mordekaiser, talvez. Que era full bugado. Então... Quando ele usa a ult dele, parece que o mapa... Não só ele, mas outras coisas também. O mapa buga e ninguém consegue usar habilidades em... Monstro da Jungle. Nem... Nem... Tropas. E as tropas ignoram outras tropas. E ignoram suas habilidades. E só recebem dano de ataque. E vão até as torres. E o jogo quebrou, aparentemente. Não tem mais League of Legends. É só as pessoas... Se batendo. O jogo ficou muito estranho, né? Mas... Se batendo mesmo, ponto ataque. Porque a lança passa por todo mundo. Ó... Que que é isso? Totalmente bugado. Outros casos com a ult do Mordekaiser. Nesse vídeo aqui, então, a gente tem a ult do Mordekaiser. Ela aparentemente bugou o jogo de alguma forma misteriosa. E, novamente, aconteceu. Então, não é uma instância só. Ó, o Zed não consegue farmar. Nem com os skills. O Kenan também não consegue farmar. Ele consegue farmar só com o auto-ataque, no caso, né? A gente vai ver aqui, claramente, que ele só dá auto-ataque. Ele vai usar as skills. Não vai funcionar, ó. E os minions se ignoram. O Mordekaiser dá o quê? Zero de dano. Como se tudo tivesse ido pro reino do Mordekaiser. Menos auto-ataques. Bugs com o novo Death Recap. Que mostrou que a Jinx matou ele três vezes. E que ele mesmo se matou. Meio estranho. Ele não parece, né? Isso aqui, bom. O Dream é do time dele? Não, a Jinx é do time dele. A Jinx é do time dele. Ela... Como assim? Pro Death Recap ser uma coisa boa, né? Aqui, outro exemplo de Death Recap. Então, aparentemente, o Kong do time dele matou ele. Inclusive, deu dano com a passiva dele, que não dá dano. E o... Que diabos é isso? É o buff do Red, só que... O Renga... Bom... O Renga deu só isso de dano? E dano mágico? Onde que o Renga deu dano mágico? O que a Jinx tá fazendo aqui? Outros bugs na passiva do Mordekaiser, que não bugam só o Summoner Swift, mas bugam também as pessoas que estão nele, ó. Você pode ver que o Pyke tá bugado pelo Mordekaiser. Ele continua no mundo do Mordekaiser para sempre. Para toda a eternidade, e é isso. Ele pingou várias vezes ali, e ele continua tomando dano da passiva, né? É, ele continua tomando dano da passiva. Como se ele estivesse do lado do Mordekaiser. Que bizarro. É, fica na base aí, né, meu bom? Não tem muita saída, não. Aqui a gente tem outras instâncias dos bugs com o Mordekaiser. No caso aqui, ele usa as spells dele e... Outra, o Yasuo. O Yasuo não toma dano. Ele acha que ele errou, né? Só... E a passiva... Meio estranha. Então as habilidades do Mordekaiser, como ele colocou ali embaixo, né? Elas não acertam no reino. Aqui a gente tem ele X1 com o Sion. Onde a passiva dele dá dano, mas o Q não. Ele vai mostrar, ó. Agora, ó. A passiva dele tá causando dano, o Q não tá dando. Outro exemplo. Ele pegou o Mordekaiser... O Yasuo e não deu dano. Só que olha que engraçado. Se você reparar... As pessoas que estão fora do reino da morte estão tomando dano. Veja, o Recarim tomou. O... O Velkos também, ó. Tá tomando dano. Como se ele estivesse no reino da morte. Então aqui você consegue perceber que o Mordekaiser... Ele... No começo, quando ele ulta o Velkos, as habilidades dele estão acertando a Minion Wave. Bem no começo, ó. Viu? Ó, ó. Ah, não deu pra ver perfeitamente, não. Ah, as habilidades do Velkos, no caso. Quando ele usa ali na Minion Wave, ó. Passa no Mordekaiser e ele acerta só a Minion Wave. Mesmo que sim, de forma bugada. Então, novamente... Aí, tudo bem. Ele errou. Mérito do... Do cara, né? Então, nenhum dos dois se acerta. Totalmente bugado. Totalmente bugado. Então, aqui a gente tem casos onde a ult do Mordekaiser fica pra sempre na pessoa. Não só a passiva, como no caso do Pyke, mas a ult. E, finalmente, até no TFT a gente tem problema. Aqui, nesse caso aqui, o cara falou que ele tinha três TFs. Ganhou com três TFs. E não aparece os TFs dele. E de ninguém. Tem outros bugs que estão rolando. Tem mais de 70 lá. Você pode, se você for... Tiver curiosidade, checar algumas coisas estranhas, como o sonho em perdendo stacks, o EDAZO e não funcionando. O segundo Q da Camila, isso aqui, muita gente falou, não convertendo. Doge automáticos. Bugs com WSV, que o WSV, às vezes, funciona, às vezes, não. Mas isso aqui, vocês podem olhar por vocês. Eu mostrei os exemplos mais críticos. Expliquei pra vocês como funciona o código Spaghetti. Bem assim, não sou programador, bem resumido. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu acho legal discutir essas coisas e mostrar. Porque muita gente fala, o pet tá bugado. É isso que tá bugado. Mostra esse vídeo pros seus amiguinhos, que eles vão ver definitivamente junto comigo aqui. Foi uma experiência que eu tinha visto, mas não tinha visto com detalhes. Eu abri os vídeos e tal, mas vi com vocês. Espero que vocês tenham gostado. É um conteúdo um pouco mais lúdico, um pouco mais de detrimento. Uma coisa legal que eu tô fazendo com vocês. Deixe seu like se curtiu, comentário. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando que vai ter o vídeo do TFT amanhã, provavelmente. Show? Valeu!